Ok, vamos continuar. Eu não sei se... Se, tipo, matou o pai dele e agora que eu saio desse anel ou se... Ainda continuo. Não estou com risco de cair, não. Estou temendo cair, cara. Claro, é óbvio que não tem como, tipo, você usar outro ataque aqui que não seja balão, sabe? É tão fácil. Eu não sei quando eles se distanciam, então, tipo, você pensa... A minha conta da PSN, ela está desconectando porque eu troquei o e-mail da minha conta. Então, eu não sei muito bem se isso tem a ver. Quer dizer, acho que tem sim. Porque até quando você troca a senha, a Sony, ela fica dando incompatibilidade. É um tipo de segurança, né? Eu já deveria ter chegado no level 7, né? Só... Ok, para onde eu vou agora? Eu não. Que desgraçado. Desculpe. Maneiro esse close, assim, que... Que dá assim, mostra bem o Dante, sabe? Opa, opa! Não, claro que não tinha nada, né? Todas essas correntes que eu quebro, cara, são... São as correntes... Que aprisionam um capeta, manja. Raiva. Ou... Ódio, fúria, né? Só conversando com o Virgílio, porque eu acabei de chegar num novo anel, então... Sei lá... Tipo, o Virgílio me recepcionando e falando... Olá, bem-vindo. Seria bem-vindo a mais um anel ferrado, onde você vai se ferrar muito. Se bem que nesse anel aqui eu não... Não me ferro muito, não. Falou, Virgílio. Muito obrigado aí por tudo. Pessoas raivosas sendo... Transportadas. Eu fico imaginando... É... Não. Como uma pessoa raivosa vai pro inferno. Assim, tem... As maneiras de... Você ir pro inferno quando você tem raiva, né? Tipo, você tinha muita raiva e... Sei lá... Sei lá, tem... Os outros, sabe? Raga, mano. Bom... Imagino que... Essas minhocas, elas... Essa galerinha aqui, eles não vão... Sumir enquanto eu não... Enquanto eu não... Matar essas minhocas. Olha... Essa última foi uma enfiada nela mesmo. Ah, mano... Olha isso, cara. É praticamente imperceptível aquele chão. E não é a primeira vez que eu caio. Cara, esse jogo, ele tem um... É a câmera, sabe? A câmera, ela te segura. Eu não tô botando desculpa em nada, não. Mas tem realmente... Tem uns defeitezinhos aqui nesse jogo. Que... A câmera é... Ah, ok. A câmera... Ela acaba sendo mais lenta do que... O seu personagem, sabe? Então... Você acaba, tipo... Você acaba indo mais pra frente, mais rápido, como agora. Olha... Agora mesmo foi um claro exemplo disso. Você acaba indo rápido demais pra frente e... E a câmera fica um pouco pra trás. Então... Ó... Ela dá umas travadinhas assim. Não, vigila. É legal... Porque o vigileiro explica, assim, a... Aonde você tá entrando, qual parte você tá entrando, o significado e tal, mano. Deixa o saco, mano. Oh! Eu pensei que era chão ali, mano. Já ia, tipo... Soltar, sabe? Pô, que bem parece com o Vale do Suicida, gente, ó. Mano, só vou assim, ó. Tá com essa mulher assim, mano. Que drone é essa, cara? Que drone é essa, cara? Que drone é essa, cara? Você pode estar lá atrás, cara? Nós já tínhamos rosto. Tchau. Tchau. Não! O que é isso? O que é o que é isso? Fica isso Fãn 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 Inserem um Um pau no ânus Uma estaca, né? Ô caramba, calma aí No ânus da pessoa Passa por dentro de todo o corpo Até sair pela boca Sem furar nenhum órgão vital Daí essa pessoa No caso ela fica derramando sangue Por, sei lá Três dias É, se eu não me engano é isso, três dias E o Drácula dessa forma Poderia beber o sangue das suas vítimas Sem precisar Tá matando todo dia, sabe? Ele tinha ali Durante três dias Sangue pra poder se alimentar Então ele tinha Que ir atrás de novas vítimas De três em três dias Ao invés de todos os dias, né? Opa, opa, opa Uma alminha aqui Pecadora pra ir pro céu Aí, cara Até que enfim Ó, light in and dark Até que enfim Completei isso no máximo Eu acho que esse é o objetivo do jogo Sabe? Você não pode completar tudo Uma só jogatina Eu acho que você tem que Realmente de fato Jogar uma primeira vez Todas E completar um Uma parada toda Do mal E depois Você joga de novo Pra poder Essa parte é que eu posso morrer, mano Completar a parte azul Oh, caramba Ai, que bicho chato, mano Maluco Errou Ai, 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 ai Tipo É que É como eu falei Aqui no Andante Inferno Tem umas coisas que você Não Você São os desafios, sabe Nem sempre depende Nossa, mano Era pra eu ter Empurrado a parada Antes de Liga aqui Eu fui completamente burro Que eu fiz Olha Era pra eu ter Uma coisa Muito burra É isso Percebe Ah, qual foi, cara? Existe Opa Deixa tudo Um macete Pra Oh, caramba Essa parte Ela não é difícil Ela só é Meio Chata Mesmo Muito bizarro Que tipo de construções São essas, sabe Quem arquitetou tudo isso O diabo Eu não sei Só pra não A cidade de Deus Está próxima Porque Um lugar Uma parte No inferno Se chamaria Cidade de Deus Sabe Tipo Alguma forma Do diabo Tentar Degrimir A imagem de Deus Sei lá O que que eu faço Com você Todo mundo vai Vai pro céu Apesar de que eu não Preciso mais É um bicho Que tá Afogado Ali Anjo Ele vai andando Porque esse rio É completamente Fundo Cara Essa minha cruzinha Ela tá tão forte Cara Olha Tipo Umas mãos Essas estátuas Elas não fazem O menor sentido Eu não sei Que essas estátuas Já foram Pessoas Das Dos tempos Antigos Sabe Petrificaram Sei lá Eu acho bacana Essa parada Do Dante Ele mirar Sozinho Jogar as coisas Eu acho bem legal Isso Eu preciso Eu vou Rho caia aqui Rho 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 Daí Deve 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 ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Engraçado para um demônio que tipo assim é auto intitulado como, sabe, demônio de raiva Opa Até que ele é bem tranquilo, sabe Bom, eu não lembro dessa dificuldade toda Eu acho que é maneiro, tipo, o diabo fica aparecendo toda hora Para poder Olha a mão ele passando Tipo, para poder provocar o Dante Mas Indo para induzir o Dante a se aprofundar cada vez mais no inferno Mas O diabo mesmo fala que ele não estava nem aí para Beatriz, sabe Tipo, tipo, ou... Tchau. Tchau. Mano, gente, eu não vou ficar... Estou perdendo tempo com essa galera. Que isso, cara? Essa mulher não vai morrer, não? Ah, mentira, cara. Não, primeiro... Não, não precisa. Acho que essa primeira parte aqui o bicho não me ajuda não. Tchau. 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 O que é isso? Oi! Eita! Isso aí, acabou a magia. Eliminar logo esses maloquinhos. Esse Godo não quer morrer, não, cara? Eu já fui, né? Eita! Ah, mano. Isso é sério, velho? Sua! Você está pistando num lá. Eita! Eita! E assim, se não fosse a magia aí eu estaria meio que, né? Você tinha o seu caminho com aquela garota que me deu a Lucifer! Olha a expressão dos bonecos, tipo, a expressão totalmente humana, olha as paradas ali do semblante, né? É a maçã do pecado, né? É a maçã do pecado, né? Quem é que eu possa desistir meus direitos? Olha a língua, Bianca! Que muito maneiro! Olha o diabo olhando, cara! É muito maneiro, cara! E aí, tipo, parece que o Dante perdeu, né? Mas... Ele ainda continua aí, não sei porque ele continua, sabe? Eu acho que meio que o Dante ali, ele tenta... Sei lá, tipo, ah, já fiz merda já, então... Eu vou... Eu já fiz merda já, então eu vou, tipo, sabe? Vou matar o diabo agora! Porque... Assim, né? Nessa parte aí, pareceu que ele não tinha muito o que fazer, né? Tipo, a mulher dele foi embora com o diabo, tomou a semente lá do pecado, né? Engoliu! Então... Não tinha muito o que fazer. Nessa parte aqui, mesmo se afastando ali, eu ainda controlo, né? Porque se eu parar, que eu controlo aqui, o boneco para lá, então, né? Olha aí a Cidade de Deus, lá dentro, né? Tem um lugar no Rio de Janeiro que se chama a Cidade de Deus, ou seja... É um inferno. Uma parte do inferno. Vamos lá. Querida, cheguei. Olha o maluco fugindo. E, tipo, essas paradas aqui que eu destruo, tipo, com as colunas ali... Se vocês prestaram atenção, tem umas cabecinhas ali, umas pessoazinhas correndo. Tipo, como essas aqui fossem as casas das pessoas, as moradias... As pessoas no inferno. Um bagulho meio bizarro, sabe? Que legal, escrito. Eu cusco fogo também, né? Ah, só que é que eu seguro. Que legal. No outro bicho lá que eu controlo, eu só... Muito legal aqui que você meio que vê o... Olha aí, cara. Eu fico segurando aqui, ó. Eu posso rodar o controller. Mano, muito maneiro. Tá muito maneiro lá. E ele não para não, cara. Ó, ficando fogo no chão. Assim, tipo, imagina, sei lá, apocalipse na terra. E aí, tipo... Eu não diria que Deus mandaria um monstro desse pra terra, né? Um monstro desse, mas tipo assim, ah, vai destruir a terra. E aí mandar um monstro desse, né? Tipo, um fogo queimando o planeta inteiro. Acabou, os humanos vão ser extintos. Sabem, tipo. Um bicho desse indestrutível. Então, eu acho que... Andando, caminhando pela terra, tá ligado? Entrando... Tô sabendo que a terra é... Tem mar, né? Acho que tem mar, mas não tivesse terra e esse desses homens, tipo. Assim, se ele andasse desse jeito Vai demorar bastante Pra poder atravessar o mundo Então meio que a humanidade Sobreviveria com ele De uma certa forma Se fosse só um Se fosse tipo, sei lá Uns 10 andando pelo mundo Olha que legal As pessoas aqui Quer dizer, pessoas não Hoje tem um monte Ah, tudo que eu faço, cara É, então de fato Eu tinha que realmente cair Olha como deixei essa fada Fez igual o Super Mario faz com o Yoshi Permitiu que o pobre do demônio Quer dizer Um Hum Eu já sabia disso Veio que tipo Você vai lá Olha a alavanca Tem a estátua da Beatriz Aí você não salva Aí você vê a alavanca Tipo, não, não Peraí Primeiro eu vou salvar Depois eu vou Puxa, apertar a alavanca Pra continuar o jogo Aí o jogo meio que te trola Tá ligado Tipo, não Você não vai Salvar agora não Não quis salvar quando subiu Então Era pra eu ter pulado Aquela Não precisava eu ter voltado Já era pra ali Eu ter pulado Já Quando eu fui Que eu voltei Daria pra eu ir Sem ter a necessidade De eu ter que voltar Pra pegar mais Nenhum impulso Mas Ó Manja Meio que dessa vez Agora de novo Senti uma vontade De Pode me queimar Eu não tô nem aí Mas que estão De matar vocês Não me importa Quer dizer Agora tá me importando Pô Agora tá me importando Muito Nossa Mano Aqui tem um puzzle Chato pra Caramba Heresia É o próximo anel Então Eu acho que De fato Eu vou Salvar aqui Olha o tanto De sangue Que eu toquei Olha A cena da raiva É bem curta Tá Virgílio Eu só vou fazer Uma Cerimônia Porque Eu vou encerrar Isso por aqui Na verdade Eu não sei Se esse anel Foi curto demais Ou se o tempo Passou São 45 minutos Praticamente Eu acho Eu acho que Realmente Eu Eu acho que Eu tô impedindo o maluquinho de puxar a alavanca Mas eu acho que alguém vai puxar a alavanca Aqui então Eu tinha que ligar Não Não Eu já tinha conseguido Da primeira vez Mas Burro Ok Eu só quero Uma estátua Da Beatriz É Essa parte Aí Que Que Tchau. Bom, eu não queria ter feito isso, mas enfim... Eu queria de verdade... Ter agarrado ele pelo pescoço Claro que você não vai encostar ali no meu Q Bom, não consegui ele aquela vez, consigo agora O jogo meio que me mostra o que ele pode fazer Novamente, se eu permitir Olha o Virgílio, completamente fodão Aqui eu vou conversar com ele todo Porque eu não quero... Eu vou gravar aqui E aí... No próximo episódio ele não vai estar aqui, né? Eu realmente não posso cortar o Virgílio não Não posso cortar nem adiantar, então... Olha, ele sumiu Onde está a estátua da Beatriz? Onde está a estátua da Beatriz? E aí... Hum... Vou pegar lá do outro lado Caraca... Caraca... Cadê? Eu não quero fazer... E aí... Eles ia completo... Eu faço... Tá, ok. Ok, então eu acho que eu vou fazer essa parte da heresia ou salvo. Cara, 50 minutos, eu acho que eu vou salvar. Não, eu vou fazer. Pelo menos essa parte aqui, com essa parte desse puzzle aqui, com aquele santo ali no meio, completamente chato. E aí eu não sei se eu vou terminar a parte da heresia toda. E aí E aí E aí E aí Cara, tem um... É isso, sabe? Não quero nem conversar com... Que isso? Morre, cara. Ué, cara. Não, acabou. Opa, tem mais um bichinho. Vamos lá. Vamos lá. Fazer essa parte que é um... Poquito chatita pra caramba então. Opa. Oh. Opa, eu tenho uma forma de descer aqui que eu vigilo. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Um... 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 Se não me engano, esses hereges aí são... Os falsos profetas, tá ligado? Tipo... Pastores e... Padres... Um... 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 Infelizmente é que eu não preciso Porque era um puzzlezinho Que tipo, né E aí você pensa Nossa, como é que eu vou resolver isso? Não tem nada que te explique Como resolver E você realmente precisa ser inteligente Só que aí beleza, tipo Eu puxo a alavanca e o fogo cai, né Aí eu tenho que fazer o que? Pra que a parada ali continue ativada Colocar o O tijolo aqui E aí a parada fica presa Mas o que é ruim que eu vou voltar, hein Mas o que que tá impedindo Da... O que que tá impedindo da... Sabe, o que que tá forçando O fogo cair na tigela Ah, bom Eu tenho que voltar de qualquer jeito É nessa partinha que eu me atrapalho Eu tenho que ir e voltar Acho que é aqui, aqui Bom É onde tem o... Olha, agora eles estão Acho que tem um gelo Um gelo, sei lá Isso parece uma liga Eu já ia falar Não faz muito sentido Ter gelo no inferno, né Mas Esse jogo aqui foi tão bem construído Que Tem a parte lá do O anel lá da traição, né Que é É a parte do Da frieza lá Do diabo Tão congelado O grande problema Nesses maucas aqui É que eles Nem são fortes, mano Também tem no alho Que isso Vai, cara Não move Meu Deus Tá recebendo um porradinha De um Dos bichinhos de fogo, cara Essa Essa aqui é uma parte Do jogo Dantes do inferno Que eu não tenho vontade Nenhuma de De vir e repetir Essa aqui Acho que todo esse anel aqui Da heresia, cara É uma parte chata Do jogo Essa parte aqui De subir na parada É Tem um alminha aqui Mas Zero interesse Sim, vamos lá Ui Caramba, velho Não, vou embora Ele só apaga o fogo Eu não quero mesmo Estar aqui Então, beleza Aqui tem uma estátua Da Beatrice Eu vou salvar Porque rendeu Rendeu muito Quanto? Uma hora e cinco minutos Foi grande esse episódio Foi heresia e raiva Ok, então Eu vou andando bem fodão Aqui Só pra Tirar uma Ondinha de marra E vou Volta no próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau